Desenhando medos Pois é, vocês acharam que eu tinha esquecido desse quadro? Acharam errado A pedido de vocês eu vou desenhar o medo de mar, ou seja, talassofobia Mó nome difícil Então já fica aí o aviso de gatilho, viu? Não que meus desenhos sejam super assustadores, mas sei lá, né? Bom, o processo vocês já sabem Eu comecei com aquele rascunho bem podrizão que eu faço E aí eu inventei de fazer essa mão que seria tipo, sei lá, o mar pegando essa pessoa afogada Daí eu passei a canetúnix Não sei porque eu invento essas coisas na hora de gravar Que pra mim, sem dúvidas, é a parte mais satisfatória desse vídeo Apreciem E eu espero que a aquarela não fique chateada, mas hoje eu troquei ela pela guache Mesmo assim eu apliquei um pouco de água pra ficar esse efeito aquarelado na guache Mas eu queria um efeito muito específico, que é o efeito do branco Que não tem na aquarela, até tem, mas não é tão bom E aí ficou assim E esse é o resultado do nosso desenho de talassofobia Não deu pra fazer grandes coisas porque eu tava atrasada, tava até pra secar Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse desenho Um grande beijo da Isa